Hoje nós vamos ver alguns lugares bizarros que foram capturados pelo Google Maps Pois é, e o primeiro já é aqui ó, na América do Norte Na verdade é ali na área do meio né, na América Central E meu Deus do céu, já consegui ver o que que é mano, já consegui ver o que que é Um avião dentro do mar Mano, olha isso, não calma, deixa eu ver onde a gente tá aqui Eu acho que aqui é a área da... como é que chama aqui mano? As Bahamas, como é que chama? Deixa eu ver Exatamente, na área das Bahamas, olha só, tem até o nome aqui, tá vendo? E olha isso mano, do nada, quando você começa a chegar perto aqui de umas ilhas A gente vê simplesmente, olha só, tá vendo que aqui tem um aeroporto? Exatamente, o avião provavelmente ia vir e ia pousar nesse aeroporto Só que deve ter errado o caminho e... ué, cadê ele? Cadê ele mano? Calma, perdi ele Aqui, achei ele, olha ele bem aqui, tá vendo? Ele tá bem aqui ó Então, se ele tá virado pra cá, então provavelmente ele tava vindo Ele ia pousar aqui, assim, nesse sentido E acabou caindo pra cá, não é? Ou não? Ou então ele veio por aqui, aí deu uma curva e acabou vindo e ficando por aqui Quer saber? Não sei rapaziada, só que mano, que bizarro Tem como colocar street view aqui? Deixa eu ver Ih rapaziada, não tem mano, olha só É, não tem nada de street view aqui, tá vendo? Fica bugado desse jeito Mas bizarro né mano, bizarro, tipo assim, um avião tá, tipo assim, um perfeito estado Perfeito estado não tá, né? Tipo, dá pra ver ele nitidamente aqui dentro da água, tá ligado? E pelo visto mano, aqui não é um lugar muito fundo, é um lugar bem raso Porque tipo, dá pra ver ele perfeitamente, ele não tá num lugar, numa área mais escura, tá ligado? Essas áreas aqui que são azuis mais escuros, são áreas mais fundas Aqui pelo visto é só um lugar mais raso mesmo, tá ligado? Mas da hora, da hora, vamos pro próximo Ó, no próximo a gente tá saindo aqui da América, da região das Américas, né? E a gente veio aqui, eu acho que pra Austrália, mano, perto da Austrália Uou! Uou, uou, uou Outro avião, só que esse aqui tá diferente, mano Esse aqui ele tá inteiro E olha que bizarro, tem tipo um reflexo aqui na frente, tá vendo? Como se tipo, mas olha que bizarro, parece que ele tá em um lugar que é um buraco na água E tá o formato dele certinho, calma, vamos ver onde a gente tá? Olha só, como eu imaginei, perto da Austrália aqui, tá vendo? Perto da Oceania, na verdade, né? E aí a gente vai chegando perto, um lugar que, mano, tipo, você nunca vai imaginar que tem um avião, tá ligado? E ó, aí você vai chegando perto, vai chegando perto, tem uma ilhazinha Outro lugar meio raso, que deve ter algum aeroporto aqui por perto, sei lá E aí, do nada, a gente dá de cara com esse avião, mano Olha que bizarro Da hora, né? Será que tem um aeroporto por aqui, mano? Não, tem uma cidadezinha aqui, mas parece uma cidade bem pequenininha, tá vendo? Sem aeroporto por perto, mano Não sei o que você vê onde veio parar aqui, não Mas enfim, bora pro próximo, então Estamos indo para o terceiro aqui agora Vamos ver do que se trata Já me perdi, não sei onde a gente tá Mas chegamos aqui numa costa Numa costa E... Pelo visto não tem nada Calma, deixa eu ver onde a gente tá primeiro, mano Ah, já entendi, ó Olha só, aqui tá a América do Sul Aqui tá a América do Norte A gente tá na mesma região ali das Bahamas, mais ou menos, tá ligado? Vem aqui, ó, na Flórida Aqui embaixozinho Acho que aqui ainda é considerado Flórida, tá ligado? Vai descendo, vai descendo, vai chegando perto E a gente já encontra esse lugar, mano Sempre quando é assim, não dá pra gente ver Normalmente a produção fez uma pegadinha E é pra gente pegar o Street View e entrar no meio da água, vamos ver Ó, já tem lugares aqui que dá pra colocar, mano Vamos colocar nesse aqui, ó Nesse terceiro aqui Não sei por que o terceiro Uou Olha isso, mano Entramos no mar Que isso? Oxi Isso são antenas? Não tá aparecendo uma antena, rapaziada? Olha isso Que bizarro, mano Oxi Mano, eu acho que isso aqui, velho Pode ter sido uma cidade antiga que foi submersa, tá ligado? Olha que da hora Dá pra andar aqui dentro? Como assim? São ruas? Olha isso, dá pra andar aqui dentro E tem meio que uma espécie de vigas aqui, tá vendo? Isso não são vigas, né? Mas parece a base de algumas vigas Não sei Não, isso aqui tá parecendo uma churrasqueira Não, fala se isso aqui não parece aquelas churrasqueiras que você coloca no chão, mano Não parece? E tem uns corais em cima Tipo assim, como se alguém estivesse fazendo churrasco de coral, tá ligado? Olha isso, mano Tijolos Tijolos Parecendo tijolo de concreto, tá ligado? Mano, isso aqui não é muito antigo não, velho Isso aqui é recente Que negócio bizarro que é esse? Calma, deixa eu colocar o boneco em outro lugar aqui pra ver como é que é Olha isso, mano Eu acho que eu vim parar no mesmo lugar Mas olha que bizarro Mano, eu juro que eu queria entender por que que tem antena de coral Tipo assim, alguém fez uma antena e colocaram vários corais em uma antena E se aqui embaixo for algum tipo de laboratório secreto, tá ligado? Um laboratório ultra secreto E isso aqui na verdade são antenas pra deixar eles conectados Porque isso aqui tudo é recente É coisa de... não é coisa de antigamente, tá ligado? Isso aqui tá parecendo uma sereia Mas tudo bem Vamos pro próximo que já rendeu demais nesse aqui Ó, estamos saindo aqui agora Estamos viajando pelo mundo Pra onde vamos? Pra onde vamos? Opa, opa Uma cidadezinha no interior Uou É... não tem nada de estranho aqui pelo que eu tô vendo Vamos dar uma olhada onde a gente tá aqui, ó Já entendi Estamos na Europa Estamos na Europa E estamos no interior da Europa mesmo Tipo assim, numa cidadezinha bem pequena, tá ligado? Chegando perto aqui, ó A gente vê que é literalmente uma cidadezinha Porque só tem isso aqui, tá ligado? Não tem nada mais além disso aqui, mano Eu acho, né? Olha só Deve ser gostoso de morar aqui, viu? Opa Temos um nome Temos um nome É, o nome sumiu Mas enfim O que que é aqui? Normalmente quando a gente não vê nada Cês tão vendo alguma coisa de estranho? Eu não tô vendo nada, mano Quando é assim A gente tem que pegar aqui, ó O bonequinho E ver se aparece alguma coisa, entendeu? Que a produção deve ter preparado Opa Temos aqui ruas, né? Que é onde dá pra gente colocar o bonequinho Só que temos também umas bolinhas aqui, mano Vamos colocar uma bolinha aqui pra ver, ó Nessa de cima aqui pra ver de qual é que é Oxi Que isso, mano? Que isso? São fantasmas São fantasmas Olha que bizarro, mano Não, peraí Como é que o Google Maps conseguiu entrar aqui dentro E mostrar esses lugares, mano? Que lugar bizarro Olha São fantasmas mesmo Mas tem alguma coisa dentro desses fantasmas? Mano, não dá pra ver nada Teve um outro vídeo que a gente mostrou também O lugar onde tinha uns fantasmas E algumas pessoas comentaram que era tipo um museu Tá ligado? Agora, isso aqui Será que é um museu? Ou sei lá Alguma coisa bizarra Que o Google Maps conseguiu pegar, tá ligado? Quando foi tirar foto do lugar Mano, isso aqui inclusive pode ter acontecido Somente Depois que o Google Maps foi Colocar as imagens na internet, mano Às vezes quando eu tava lá Não tava vendo nada disso Mas a câmera, sei lá Conseguiu captar alguma presença misteriosa Olha que bizarro, mano E sei lá Parece ser um lugar meio abandonado Olha as paredes Bem antigo esse lugar, viu? Bem antigo Enfim, vamos pro próximo aqui então Achei esse mais bizarro até agora, mano Comenta aí o que vocês acharam também Vambora Ó, chegamos aqui agora Deu nem tempo de falar, né? Calma Deixa eu entender o que é isso aqui Olha aqui, mano A gente tá aqui no finalzinho aqui da América do Sul Que é onde a gente mora, tá vendo? Pelo menos eu, né? Eu não sei de onde você tá me assistindo Às vezes você tá me assistindo de Portugal Às vezes você tá me assistindo do Japão Dos Estados Unidos Inclusive, um salvezão pra esses lugares aí E pra qualquer outro país aí Que esteja assistindo a gente Mas, mano Vamos focar, ó Aqui a gente vê que tem alguns buracos No oceano Pelo menos algumas manchas aqui, ó Tá vendo? Eu não sei se são lugares que são mais fundos Olha só Uma ilha de neve, tá vendo? Totalmente formada por neve Eu não sei porque tem essas faixas também Mas aí do nada No meio desse buracão Que tem na água aqui Tem isso Tem simplesmente isso Mano, se a produção colocou É porque não tem explicação, tá ligado? E aí vai da nossa imaginação, mano O que a gente acha que é Eu acho que isso aqui é um animal gigante Eu acho Olha só Não parece aqui a boca de uma baleia, mano? Não parece uma baleia meio abrindo a boca? Não sei A produção colocou aqui como se fosse Um animal que não foi descoberto Pelo ser humano ainda E pode ser A gente não sabe, né? Eu li uma notícia que a gente só conhece 10% do que existe no fundo do mar Às vezes isso aqui Tá dentro desses 90% Que não foram descobertos ainda Então olha isso, mano Que bizarro E mexeu bastante na água em volta, tá? Bem bizarro Bem bizarro Olha que da hora A água aqui tá mexendo Que da hora Da hora, da hora Tá, vamos pro próximo então Beleza, estamos viajando Estamos indo de novo aqui Pro lado da Oceania Mas continuamos aqui Na parte de baixo E oooou Que que é isso? Pera, deixa eu entender Onde a gente tá Ainda estamos naquele mesmo continente Eu não sei se isso aqui Pode ser chamado de continente, né? Esse é o Paulo Sul Ou o Paulo Norte, rapaziada? Eu não sei muito de geografia não Então vocês que vão me responder aí Mas enfim Tamo aqui na neve gigante E aí basicamente Quando a gente dá um zoom Aqui nessa área Que parece tipo um lago Tá vendo? Parece um lago Aqui tem uma estação Olha só Tá escrito estação Zuxeli Olha que da hora, mano Tipo meio que uma estação De pesquisa No meio da neve Do Alasca Tá ligado? Mas o que a gente Não tá entendendo É o que é isso, mano Isso parece uma baleia Fala sério E olha que da hora A gente mexe E realmente O Google Maps Colocou como se tivesse Uma coisa no fundo do mar mesmo Tá vendo que o mar aqui Tá se mexendo, ó A água tá se mexendo E quando a gente mexe, ó Meio que pra... Dá pra gente entrar? Uou Dá pra entrar Mas, sei lá Continua como se fosse um desenho Tá ligado? Mas da hora, mano Isso aqui tá parecendo uma baleia Eu vi inclusive Que tem uma outra manchinha aqui, ó Deixa eu ver se é alguma coisa É, não Não é nada não Mas tudo bem Esse aqui é um animal De verdade Eu nunca tinha encontrado Uma baleia pelo Google Maps Então acho que é a primeira vez, né? E mano Se for só uma baleia Nessa imensidão De lugar aqui Ela tá presa, tá ligado? Ela poderia vir aqui Sair por aqui E ir pro oceano Viver sua vida normalmente Mas a gente não sabe O que que é, né? Então bora pro próximo Bora lá Viajando novamente Tamo aqui Pé da Oceania Japão Vamos pro Japão É, Japão É no Japão Vamos ver o que que tem no Japão aqui, ó Beleza Google Maps Levou a gente pra um lugar aqui Que me parece ser Olha que da hora, mano Dá pra ver em 3D o lugar Olha Da hora, da hora Mas o que que é isso? É uma usina? É um laboratório? Vocês já sabem, né? Quando não tem nada assim visivelmente A gente tem que pegar o bonequinho E ver se aparece alguma coisa por aqui Ih, apareceu Olha só Tem alguns pontinhos aqui Vamos escolher um Dá pra jogar aqui no meio? Dá, mas eu acho que não vai mostrar nada Vamos colocar o bonequinho Só onde aparece em azul aqui mesmo Que eu acho que é melhor Vou colocar nesse primeiro aqui Vamos ver o que que acontece E... Nada Ô produção Acho que errou aqui, hein? Nesse lugar aqui não tem nada não Ignora, rapaziada Bora pro próximo Então bora pro próximo lugar aqui, ó Saindo do Japão Estamos subindo aqui agora Pros Estados Unidos Flórida novamente E... Chegamos Ah, mano Outro lugar desse, véi Não tá parecendo o mesmo lugar, rapaziada? Olha isso Vamos ver Vamos colocar aqui o boneco Ó Aqui já dá pra colocar Tem mais bolinhas, ó Vamos colocar nessa do meio aqui Pra ver de qual é que é É... Pelo visto nada também Vamos pro próximo É, rapaziada Já coloquei em vários aqui E todos da mesma coisa, mano Tem alguma coisa estranha com esse lugar Provavelmente dentro desses lugares Tem alguma coisa aqui pra gente ver, tá ligado? Só que por algum motivo O Google Maps não tá deixando a gente entrar lá dentro Mas, mano Olha isso Quando eu tento colocar em qualquer uma dessa área Ele simplesmente me coloca em cima No mapa Como se eu fosse um boneco, tá ligado? E não é, mano Era pra gente ver lá dentro Então Será que tem alguma coisa lá dentro Que estão tentando ocultar da gente? Fica a pergunta aí no ar Eu não sei Bora pro próximo aqui E se for lugar assim Eu não vou nem colocar no vídeo, entendeu? Bora lá Saímos aqui Estamos indo agora para Parece aqui que tá indo Uai Aqui não é Califórnia? Me trouxeram pro meio do mato, rapaziada Deixa eu entender aqui É, ó Perto da Califórnia ali, tá vendo? São Francisco ali em cima Vamos ver Deixa eu entender o que é isso aqui Me jogaram aqui no meio desse mato Tem alguma coisa aqui? Tem duas bolinhas, rapaziada Deixa eu colocar em uma delas pra ver E... Mesma coisa, mano Tem alguma coisa estranha nesse Google Maps, rapaziada? Rapaziada É o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou estudar bastante O que que tá acontecendo Por que eu não tô conseguindo ver O que que tem no meio desse mato Porque com certeza Tem alguma coisa No meio dessa montanha, mano Eu vou descobrir o que é E se vocês quiserem Deixarem muito like Eu posso trazer depois Em um próximo vídeo Pra gente realmente descobrir O que que tem No meio dessas montanhas Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau